O que que a gente dá aí Dona? O que que a gente dá aí Dona? O Zadão! Opa! É a mulher do Zadão A mulher do Zadão aí Você virou, tá por aí? Tá, tá por aí, tá aí Ele tá aqui ou tá lá dentro? Ele tá lá em cima Dona. Tem um tanquinho aí de lavar roupa? Tem. Acaba safado o rapaz Comprou um tanquinho ali e não pagou Ih, eu tenho obrigação Onde tá esse tanquinho? Ele não tá pagando nem a nós Tá pagando a você? Ah! Eu sou irmã dele, mas não tenho obrigação de sustentar ele não Ele disse que esse tanquinho aí é pra nós Lávar a nossa roupa. É esse daqui mesmo É esse mesmo. Ele já lavou roupa com ele hoje? Não. Me ajuda aqui pra cima do carro Eu boto, eu boto. Bora, eu levo Eu boto. Ele nunca tá aqui não Veaco! Veaco safado Não vai nem Avisar pra ele? Avisar de nada não. Deixa ele pra lá Ele tá onde? Eu não sei não. Não, diga só. Sua irmã veio aqui Levou o tanquinho de volta Que ele não paga E eu não tenho obrigação de sustentar ele não Diga a ele que se ele quiser qualquer coisa Arruma o dinheiro pra pagar e vai buscar Ele não passou nem o pito? Nada! Não pagou nem um real e eu não tenho obrigação não E eu vou levar o tanquinho. Avisar ele Avisar ele Onde é que ele tá? Calma Cadê ele? Onde é que ele tá? Eita coisa feia! Isso é bonito Não pode nem ir no mato É aí uma mulher aí Nem fazer o número dois no mato Da loja aí Como é? A mulher da loja aí Que mulher de loja? Pegar aquele tanquinho ali Como é a história? Pegar um tanto E ela tá doida aquela mulher aí? Tá doida ela que vendeu arroz e fiado Como é a história? Tá doida ela que vendeu arroz e fiado E você devia levar o tanquinho É rapaz Essa irmã minha A bicha é miserável É tão bichão ruim de um cabrão É virão Ê! Traga o tanquinho sua desgraçada Ela pediu para me botar no carro O tanquinho no carro É porque ela disse que era dela homem Era dela Ê! O tanquinho era dela Que tanquinho era dela? O tanquinho é nosso Traga o tanquinho sua desgraçada Bora Ó bichão de filha Olha a culpa de vocês dois viu Moço eu não disse nada Vai levar as caras boetas por que? Mas tu não disse nada para nós Agora vocês é foda viu bicho Tu não disse nada Tu não disse nada para nós É Aí ela chega aqui e diz que tu não pagou Pagou Mas tu quer o que? Aí tu vai acreditar nela ou meu? Vai acreditar nela Como é a história? Vai acreditar nela Vai acreditar nela Rapaz como é que pega o tanquinho aqui de rir? E vocês nem me ajudam? Mas é claro E agora vai vai levar as boetas E nós dissemos também a ela Ô minha senhora Se ele não paga nem nós Estava para ela vai pagar a senhora É Mas como é que vai? Põe a senhora do cabrón Cair se você for É Olha vocês dois eram desgraçados É É o que o senhor A bicha é infeliz A bicha é miserável A mulher é miserável A bicha é miserável A bicha é miserável É igual É igual Ela está é certa Ela está é certa É uma feura demais Ela quer dizer que eu diga Como é que pode? É Como é que vai? 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 Viu? Como é que vai ganhar as boetas dentro da fazenda? É só irmão Como é que vai ter deixado É o que? O tanque O tanque O tanque O tanque é nosso O tanque é nosso Que tanque é nosso Não é dela Ela é dela Filipe! Ela tem uma tela e tem um índio, bota ela dentro do carro, hein? Quem não pagou não! Quem deve errar! Rapaz, negócio da moleque! Agora você vai para lá lavar a roupa! Viu? Viu? Agora não tem uma hora de comprar as correntes paga? Você não passou nem o Pix! Quem não passou Pix? Era! Doutor, tu fica na tua! Tu fica na tua! Quem não passou Pix? Viu? Você é zafado! Como é que você pega o tanquinho? Você mesmo trabalha na fazenda! Imagina, dá para estar em cima dos carrinhos! Por que ela me esperou e me chamou? Por que ela me chamou? Por que ela chegou o valente aí? Não! Ele não pagou não e eu quero o meu tanquinho! Ele está aqui mesmo! Leve lá para o carro! Leve aí! E ela está certa, que é dela! Ela está certa, que é dela! Quer ver as correntes paga? Fazer as correntes! Você me paga dois filhos da peste! Eu estou com vergonha de trabalhar com o senhor! Estou com vergonha de trabalhar com o senhor! Estou morrendo de vergonha de trabalhar com o senhor! Quer dizer? Porque não pode não, negócio desse não! Até um tanquinho! O senhor não paga rapaz! Eu não vou encostar perto! Um dia desse foi! Daquele carro, daquele carro da energia! E agora? Foi, não é? Agora o senhor não recebe a puma! Tanquinho! Vem! Vou dar a você com uma beira de tijolo! Olha de qual o tanquinho! Vem! Viu? É tanquinho mesmo! É tanquinho mesmo! Não, mas é um apelido! Apelido! Poxa! Eita, lasco! Agora, outra peli tanquinho! Tanquinho! Agora sabe que parece mesmo! Agora ele era pescocinho! Tanquinho! É lasco! Não estou infelizmente com o senhor não! A mulher miserável, rapaz! Tanquinho! Eu vou começar com ela! Eu vou começar com ela! Pois é! Foi conhecido com a sua irmã? Como é? Vocês dois se tem! Tem! Eu, matador, não tem culpa de porra de tanquinho! Não paga! Não paga! Viu? Quer o que? Pelo que vocês dois devem ter o pior de escrava do mundo! Olha! E o senhor é só um! Mas é o pior veraco do mundo! O mundo é o pior! Não é um! Parece que fosse dois! Tantinho! Dois pirol! Ah, doido! Pega quanto eu gostei desse hein! Como é que a pessoa compra as coisas dos outros e não paga? Tem uma filha da pesteira! Nossa! A pessoa não paga esse filho! Dois indígenas! Dois indígenas! Dois indígenas! Viu? Dois indígenas! Como é que a pessoa pega? Não tem uma voz ativa aqui dentro, rapaz! Por isso que todo mundo chega... Ei! Virou! Mandou mais para a fazenda! Ele se arregaça a ponteira! Aí faz maior rói! Virou! Como é que pode ter? Você não tem moral de nada! Como é que pode ter uma... Aqui mesmo! Como é que pode ter moral uma fazenda dessa? Se o dono é veiato! É! Como é que pode ter moral? O pior é isso! Oxi! Amado! Oi satanás! Você me paga viu! A hora que ela junta a minha... A bicha é o cão de ruim viu! Ela vai... Ela vai precisar de mim! Quando ela precisar eu dou um chute em um... Que nem um jumento conhecido! Pá! Mesmo na taba do queixo! Ela fica meio torta com... Com o queixo... Com o queixo torto! Viu? Nela! Vai bater nela para quê? Vai bater na tua irmã! Vai bater na tua irmã! Vai bater na... Quando ela vier! Ei irmãozinho! Me dê um negócio... Quê? Quer o quê? Se lembra do tanquinho que você carregou? Deu lavar minha roupinha? Lembra? Que não estava... Não jogou nenhum prato de pagar! Você foi lá e carregou! Aí ela vai dizer assim... Não jogou nenhum prato de levar! Ela carregou! Não tem nem como tu achar ruim! Não tem como tu achar ruim! Não tem como tu achar ruim! Porque você sabe que o tanquinho é dela! A mulher comprou! A irmã comprou! Mas ela vendeu! Para pagar por um mês! E não chegou nenhum mês não! Viu? Nenhum mês não chegou! Pode falar de longe mesmo! Viu? Se eu chegar na hora de vocês dois... Se passar dos outros meses aí é que você não paga mesmo! Pois é! O quê? Se passar dos outros meses é que você não paga! É aí que não paga patrão! Olha! Ela fez certo homem! Ela fez certo homem! Ali foi o cara que ela disse! Leva! Ela vai chegar e vai te dar! De graça! Leva! Agora o seu vício... É de comprar e não pagar! É! Aí doidoinho tem culpa! Aí o nome dele agora... Não tem culpa não! É que vocês são uma desgrama! São uma desgrama aqui dentro! Compre e não paga! Viu? Só que tanto mais ruim da do inglês! Calma! E dá uma trecha! Vamos comprar coisa de passagem! Bora! Vem comer longe vocês de dormir! Tchau! 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 Tchau!